Você sabe quais são os quatro pecados mortais que atrapalham o teu fechamento de venda e que talvez ninguém nunca tenha contado isso pra você? Bom dia, vendedor, bom dia, vendedora, bom dia pra você que é gestor de uma equipe comercial, gerente de vendas, diretor comercial, trabalha com marketing multinível pra você que depende das vendas pra viver. Bom dia pra você que tá assistindo o meu vídeo hoje, que é o coach Adriano Carioca. E no vídeo de hoje, eu quero começar um conteúdo com você, que são os quatro pecados mortais que atrapalham o teu fechamento de venda. E por que começar o conteúdo hoje? Porque dos quatro, hoje eu vou compartilhar o primeiro pecado mortal que vai atrapalhar o teu fechamento de venda. E talvez que ninguém nunca tenha dito, comentado, ensinado ou compartilhado esse conteúdo com você. Preparado? Vamos lá? Papel e caneta em mãos? Primeiro pecado mortal que atrapalha o teu fechamento de venda. Não ter a clareza de quem de fato é o teu cliente. E por que isso é importante? Na verdade eu preciso voltar um pouquinho esse conteúdo pra você entender que o fechamento de uma venda não acontece no fechamento. É isso? O fechamento de uma venda não é para se fechar uma venda. O fechamento de uma venda não é para se vender. O fechamento de uma venda só acontece para que você possa negociar com o cliente. O fechamento de uma venda começa no primeiro contato com o cliente. Na verdade o fechamento começa muito antes disso. Quando você define corretamente quem é o teu público-alvo. Quem é a persona com quem tu vai conversar. Quem é aquela pessoa ou aquela empresa que tem um problema pra você resolver. Que precisa da tua solução. Ter isso claro pra você te economiza tempo, te economiza energia, te economiza dinheiro. Te faz ficar mais motivado porque você não vai perder vendas mais. Você vai escolher pra quem você vende ou pra quem você não vende. Logo quando você escolhe interromper uma venda, não é porque você perdeu aquela venda. Mas porque você identificou que aquela pessoa, aquela empresa não é o público-alvo. Não é o perfil pra comprar aquilo que você vende. Ter a concepção errada de quem é teu cliente destrói teu fechamento. Porque você entra num processo de querer convencer a pessoa de que ela precisa comprar de você. Seu produto é bom, de que ajuda. Quando na verdade se ela é teu potencial cliente, se você resolve aquele problema, se ela vê valor no que você vende. Você não precisa convencê-la. Você precisa disponibilizar isso naturalmente pra ela. Então você não entra num processo de empurrar algo pra alguém. E sim de fato de negociar. E pra você entender um pouco melhor como isso funciona na prática, eu já gravei um vídeo lá atrás. E esse vídeo chamava Pare de Perder Vendas por Preço. E nesse vídeo eu conto o caso real de uma empresa que perdia a venda por não ter claro quem era seu cliente. Se você não assistiu esse vídeo ainda, clica aqui ó. Pronto, tá aqui disponível esse vídeo. E aqui tem um conteúdo muito bacana que vai ajudar você inclusive a parar de perder vendas por questão de preço. Justamente por não ter claro pra você quem de fato é o teu cliente. Porque no fim das contas, o cliente sempre vai comparar você com a concorrência, não com os detalhes. E sim com a semelhança genérica. Se o teu produto é muito parecido com o do teu concorrente e você não se diferencia, você não busca algo que de fato vai fazer com que ele perceba e mostre essa diferença pra ele, ele vai comparar você pelas semelhanças genéricas. Tenha claro pra você quem que é o teu público-alvo. Tenha claro pra você quem que é o teu potencial cliente pra que você possa ofertar a coisa certa para a empresa ou para a pessoa certa. E não perder tempo, energia e dinheiro com quem de fato nunca compraria de você. Talvez você já tenha passado por isso. Visitou uma pessoa, visitou uma empresa e você tem plena certeza que ela não vai comprar de você. E você acaba dedicando tempo e energia porque você é um cara motivado. Você é uma pessoa que você quer vender, você quer gerar resultado, você quer buscar. E vendedor tem isso, vendedor tem orgulho, tem ego. Quando ele pega uma venda difícil, ele não, esse é o cara pra quem eu quero vender, eu vou até conseguir. E isso é importante? É importante. Mas tem negociações que tá claro, aquela pessoa, aquela empresa não vê valor no que você vende e o tempo dedicado ali não vai retornar o investimento pra você, ok? Então vamos lá. Primeiro pecado mortal que atrapalha teu fechamento de vendas, não terá clareza de quem de fato é ou não é o teu possível cliente. E no próximo vídeo você vai conhecer o pecado número 2. E eu já vou adiantar pra você qual é o pecado número 2. Fica atento ao próximo vídeo porque no próximo vídeo você vai aprender que tentar vender na hora errada ou tentar vender pelo canal errado mata o teu fechamento de venda. Fica atento ao próximo vídeo. Qualquer dúvida, posta aí embaixo. Gostou? Compartilha com teus amigos, compartilha com outros vendedores, curte aí, deixa um like pra que esse vídeo alcance muito, muito mais pessoas e sempre pode contar comigo pra tirar dúvidas sobre vendas pra você, ok? Então, boa semana, boas vendas e a gente se vê no próximo vídeo. E eu sou o vendedor. E você? Quem é você? Sou o vendedor. Quem é você? Sou o vendedor. E eu sou o vendedor. Vamos ao vendedor. E eu sou o 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 vendedor.